Muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estavam e continuam decepcionados pela postura do presidente depois do resultado das urnas de ter ido para os Estados Unidos. Alguns já projetam o retorno de Bolsonaro ao Brasil agora para o mês de março. Nilvan se decepcionou ou concorda realmente com o posicionamento de Bolsonaro, que preferiu ir para os Estados Unidos ao entregar a faixa presidencial e continua indo nos Estados Unidos. Acho que o presidente fez certo. Eu não estou decepcionado, não, porque só sabe o jogo que Bolsonaro enfrentou pós a eleição e agora quem está na pele dele. Bolsonaro desafiou todo esse sistema que está aí, gente. Não é possível que alguém chame Bolsonaro disso, daquilo, de covarde e tal, sem ler a conjuntura que foi estabelecida em relação a tudo que foi feito. Bolsonaro, houve toda uma orquestração para derrotar ele na campanha do presidente, partindo da grande mídia até setores da justiça, grande parte da classe política. Tudo aquilo foi feito para poder fazer com que o Lula derrotasse o Bolsonaro. E a gente sabe o que está em jogo, né? Bolsonaro se afastou do Brasil para poder refletir sobre tudo que aconteceu. Bolsonaro sabe o seu papel. Bolsonaro não fugiu. Bolsonaro procurou uma espécie de refúgio, né? De descanso, que é para poder fazer uma avaliação sem a pressão aqui no Brasil do seu papel a partir de agora na política nacional. Eu tive uma chamada de vídeo com ele na semana passada. Eu até postei um print no meu Instagram, nas minhas redes sociais. E eu percebi um homem muito mais convicto do que eu pensava sobre o seu papel na política brasileira. Essa história não terminou. Nós vamos ter uma revanche em 2026 em relação a isso. E para você ter uma ideia como o Bolsonaro estava certo, tudo que o Bolsonaro avisou na campanha eleitoral está acontecendo. E nós só temos dois meses que o governo Lula começou nesse país. Então o Bolsonaro já afirmou que vai disputar em 2026, é isso? E eu acho que alguém que for de direita e que sente outro candidato está traindo a direita. Não tem como a gente discutir um outro nome. A nossa grande liderança e nossa grande referência na direita desse país, a maior referência da opulsão nesse país é Jair Bolsonaro. Não tem como eu... Ah, você acha que é Bolsonaro e mais quem da direita para disputar a eleição de presidente em 2026. Mas tem comentado, inclusive, na própria direita, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio, ex-ministro do próprio Bolsonaro. Tem sido também dito nos bastidores a nível nacional de que é também um grande nome da própria direita e possível pré-candidato à presidência em 2026. Ex-ministro de Bolsonaro, né? É, eu respeito, mas eu acho que a direita só tem um nome. A nossa referência na campanha 2026 é Bolsonaro. Vamos dar aqui outro exemplo. Olha como a esquerda, ela é muito mais firme naquilo que pensa do que nós em determinados momentos. O Lula foi preso, o Lula foi condenado, foi comprovado que o Lula é ladrão, passou não sei quanto tempo na cadeia lá em Curitiba, na sede da Polícia Federal, a esquerda nunca ventilou um outro nome a não ser o nome de Lula. Prego atenção nisso. Quantas vezes a esquerda ventilou outro nome para disputar a presidência em 2022? Nenhuma vez. A esquerda, mesmo Lula lá, trucidado. A esquerda, mesmo Lula preso, Lula condenado, tentando se livrar de todas as formas da pecha de corrupto, de ladrão, mas a esquerda estava lá, o nosso candidato é Lula. E nós temos um Jair Bolsonaro que não tem uma comprovação de corrupção, um homem que cumpriu o seu papel, foi massacrado pela grande mídia, por alguns setores aí, por conta das posturas que teve, que manteve na defesa da família, de ser contra a liberação da droga, de ser contra o aborto, de se defender aquilo que a direita defende, e a gente ainda tem gente defendendo que seja fulano, seja ciclano, não. Eu vou ser um dos que vou defender que nós não temos uma opção número dois. A nossa opção número um, ele estando elegível, é Jair Bolsonaro, candidato em 2026. Nilvan, você acha que tem algum risco de Bolsonaro se tornar inelegível? Tudo bem que existem vários processos e algumas investigações, na verdade, de que miram Bolsonaro e os principais aliados. Alguns já falam de que alguns processos que supostamente envolvem Bolsonaro podem torná-lo inelegível no Tribunal Superior Eleitoral. Você acha que a conjuntura indica uma possível inelegibilidade do próprio Jair Bolsonaro para uma futura eleição? Eu não duvido. Você tem medo? Por exemplo, quem é da direita tem que ter esse medo de Bolsonaro ficar inelegível? Não tenho, sabe? Porque, apesar de não duvidar que tem um coragem de fazer isso, José, mas o que fizerem contra Bolsonaro na sua volta, por exemplo, se inventarem de prender Bolsonaro, né? É o pior que eles vão fazer para eles próprios, porque prender Bolsonaro sem uma denúncia de corrupção, prender Bolsonaro sem Bolsonaro ter desviado um centavo do governo federal e o ladrão estar na cadeira de presidente da República é mesmo que transformar Bolsonaro no marketing. Tornar Bolsonaro inelegível? Ah, vamos aqui, Bolsonaro é inelegível. O que é que vai suar isso para a sociedade? É o medo de Bolsonaro disputar a eleição e ganhar. Como é que Bolsonaro fica inelegível? E eles tornaram Lula elegível para disputar, inclusive, a presidência da República. Lula sendo condenado em três instâncias por corrupção. Esse homem tem os processos lá anulados por um vício lá processual e é tornado elegível, é presidente da República. E o cara que não roubou, não foi condenado em três instâncias, não desviou um real, é tornado inelegível. Então, isso vai ser o discurso mais fácil que nós vamos ter para mostrar as verdadeiras intenções que, na prática, se se concretizarem, é um discurso fácil para a gente, para defender toda essa estratégia, denunciar essa estratégia que pode estar sendo montada aí.